O que é o problema do país? O que é o problema do país? O que aconteceu naquele dia? Acho que procurei saber dos próprios homens que lá estiveram. Primeiro acho que enquadrarem a necessidade do porquê que tive de fazer a entrevista. Portanto, eu tenho vários consultores a nível do gabinete e têm tarefas específicas e uma das tarefas é acompanhar aquilo que a juventude vai abordando nas redes sociais. Saber como é que estão, o que é que é o assunto do momento e nesta apreciação comunicaram que havia, portanto, que havia, estava-se a desenrolar o entendimento, mas, essencialmente, porque havia muitos seguidores e os comentários à volta dos seguidores, para já, não eram os mais dignos. Portanto, havia aí comentários que abeiravam a ameaça, coisas pouco dignas para angolanos, que têm que conviver. Portanto, a nós, enquanto Ministros do Esporte, cabem-nos, e isto como uma das recomendações do Fórum Nacional da Juventude, que ocorreu em 2013, e um dos pedidos dos jovens foi exatamente de que o Governo e os políticos deviam procurar estar com todos os estratos da juventude, procurar falar com todos. Foi dito que vocês, jovens, o que precisavam era, de facto, de orientação. E nós, nesta medida, procuramos chamar os jovens. Para nós, conta, acima de tudo, serem jovens. Independentemente, depois, serem desportistas, cantores, artistas, conta o serem jovens. E foi nesta perspectiva que, primeiro, os técnicos do Instituto da Juventude realizaram encontros preliminares com os grupos de cantores. Dizeram que, para além destes dois grupos, recebemos também o grupo, o Elenco da Paz, que também estava em desaventura. E foi com o objetivo de dar alguns conselhos. Conselhos no sentido de que nós, angolanos, temos que preservar, para já, o princípio de sermos angolanos. As diferenças, essas têm que ficar em segundo plano. Acho que nós, em qualquer que sejam as nossas atividades, temos que pensar, primeiro, que somos angolanos. E acho que este pensamento tem que ser superior a todo o resto. E, depois, temos que saber que temos responsabilidades, todos, também, na preservação da paz, que foi conquistada com o sacrifício e com o morto de muitos angolanos. E esta paz pertence-nos, não é? E, por nos pertencer, temos todos que contribuir para a sua manutenção. Não podemos parar que venha alguém de fora ditar regras e dizer-nos como é que nós, angolanos, devemos viver em comunhão. De maneiras que o encontro foi, acima de tudo, para alertar que há esta responsabilidade. Sendo grupos que têm muitos seguidores, alertamos para os perigos que isto poderia levar. Não nos esquecemos que, em determinada altura, por causa dos grupos de Kuduro, num espetáculo que se devia realizar no cinema atlântico, acabou por desenvolver-se ali uma violência tremenda, foram capos partidos, vidros de carro quebrados, o espetáculo acabou por não se realizar. Então, nós temos a responsabilidade de prevenir e evitar com que aqueles momentos tristes que já aconteceram, quer a nível da música e quer a nível do país no geral, não voltem a acontecer. Portanto, foi por esse motivo que fizemos um encontro com os outros. Mas isso, Sr. Ministro, quero desculpar, é baseado ao quinto compromisso do futuro? É um troço disto que é para deixar que vocês também colerem. Porque eu tenho a certeza de se perguntar aqui quantos de vocês têm o Plano Nacional da Juventude. Poucos vão dizer que o têm. No entretanto, também, não tendo, no entretanto, são os que cobram muito o que o Governo tem que fazer. E este plano tem compromissos, tem objetivos, tem aqui metas traçadas, que se espalham e dividem-se por vários responsáveis. Um dos responsáveis é exatamente a juventude. Um dos objetivos do Plano da Juventude é promover a educação patriótica. Portanto, a educação patriótica é, para que vocês entendam, é educar para que cada um de nós respeite todos aqueles que antes de nós trabalharam, deram-se, empenharam-se, entregaram-se para termos agora que temos hoje. E achamos que é muito importante esta educação para a pátria e é por isso que nós vamos estando com jovens vários. Pronto, aqui foi para música, acabou por ter uma publicidade muito grande, mas nós estivemos com taxistas, estivemos já com jovens religiosos, estivemos com jovens agricultores. De uma maneira geral, vamos estando com vários estratos de jovens, exatamente como foi uma das recomendações que os jovens pediram a quando da reeducação do Fórum Nacional da Juventude. Mas o senhor ministro tinha a noção de que esta intervenção para a resolução do problema destes dois grupos teria o impacto que teve por parte dos jovens? Bem, claro que nós somos gestores do país. As nossas ações são viradas para a nação, são viradas para o país, têm caráter nacional, independentemente da sua localização. Nós estivemos com jovens do Carreiro na Lunda Norte, nós estivemos com jovens na província do Zaire, tivemos com jovens na província do Quarto Sul, portanto temos que estar, o território é isto, não é? Portanto, o que nós pretendíamos e pretendemos para já é que os jovens, independentemente das suas diferenças, se consigam entender. Portanto, porque uma juventude que se desenvolve com pouca harmonia, com pouca relação entre elas, está aí exatamente para dizer que vamos ter adultos que também não se entendem. E nós não podemos repetir os momentos que tivemos de 74, 75. Portanto, a guerra que nos levou 27 anos, quase que se for muitas vidas, foi porque em determinada altura não nos conseguimos ouvir o suficiente e que depois, para impor o que queríamos comunicar, acabámos por recorrer à força das armas. E isto não pode voltar a acontecer no país, pelo menos da consciência. Acho que todos nós temos que procurar intervir, porque muitas gerações vão viver no nosso país e acho que têm que ficar boas referências. E do ponto de vista da pátria, cada juventude que nos suceder tem que elogiar, e tem que agradecer a juventude que esteve antes dela. Bruno, nessa visão, em tudo o que foi tecido aqui em consideração relativamente ao ministro, sendo o titular do poder a mais alta instância, naquilo que enxerga ser a política de orientação com a juventude, a tua visão de hipó, acaba por ser uma, na tua visão de hipó, o que o ministro acabou por terceiro aqui, acaba por ser uma visão de integração. Boa noite, cidade. Esses são os mentores do movimento hipó, se não, pioneiro. Eu gostaria de apresentá-lo aqui, né? Sua excelência é o senhor Amadeu Miguel. Aquele senhor que está ali do outro lado, já... Um dos mais velhos, se não o mais velho do movimento hipó, pioneiro. Tem 50 anos de idade. Falei, falei. Falei, falei. Para 50 anos de idade. Então somos um movimento de 26 anos de existência. Próximo ano. Então o nosso cota de movimento tem... Não, o nosso cota não. Ainda tem do Tony Sofrimento. Não é? Apareceram encontros nossos, o Tony Sofrimento. Apareceram. Porque ele fazia parte do movimento Rastafari. Ele não faz parte. E nós quando aparecemos, ele teve curiosidade. E quando veio ter connosco, ele ficou interaccionado nisso. Apareceram vários encontros. Mas queria agradecer a presença de Sua Excelência nesta cultura. O ministro da juventude de desportos. Os ministros de desportos. Desportos de cultura. A cultura é outra. Sim. Ele sintetizou em linhas muito bem devineadas o que se passa. E há uma coisa que é muito importante que ele falou. Ele falou da paz. O repato veio do movimento que a paz é a bandeira principal. Então, o comportamento dos filhos reflete às vezes negativamente os pais. Então, quando os mais velhos têm esse reflexo de porem uma legalidade na situação, isso é muito aplaudido. Para mim, é mais do que bem-vindo. Na cultura hip-hop, nós temos que aprender com os mais velhos. Temos que aprender com todo mundo. É um país que vem de uma guerra fratricida. E não podemos ter esse tipo de situações. Porque a questão é a maturidade das pessoas. O ministro falou bem. Aquilo criou um impacto nas redes sociais. A impressão que essas pessoas têm do que essa batalha que a princípio é só on wax, como se diz em inglês, ou seja, só na música, depois começa a ter essas extrapolações que depois criam situações de morte, como o Conselho dos Estados Unidos com Notorious B.I.G. e o Tupac. que nós não queremos ter isso. São pessoas que são filhos, são amigos, têm... São pais. São pais. Então, não podemos ter essas extrações negativas. Foi um corretivo necessário e mais do que pertinente que o Suácio não só fez. Agora, o Suácio está inscrito. Tem uma coisa importante. Nós não nos debruçamos sobre a música. É importante que as pessoas tenham isso em conta. Porque, primeiro, é que não temos que fazer censura. Depois, a avaliação de música caberia à parte da cultura. Nós procuramos alertar de que aquilo que é importado não tem que ser seguido à risca. Portanto, a cultura norte-americana, acho que as razões de ser do IPAP norte-americano, não tem que ser as mesmas razões de ser do IPAP norte-americano, não é? Porque, do ponto de vista até da unidade, é preciso que os jovens entendam que a situação de pobreza, a situação de alguns bairros, que constituem os centros do IPAP, são situações que chegam a beiram à miséria também. E, depois, há umas diferenças muito grandes entre os próprios grupos de jovens e procuram, pela música, resolver estas grandes diferenças, o que leva regularmente a conflitos muito grandes, não é? Para vocês terem em conta, acho que nos anos 80, um dos grandes conflitos que acabou por depois ter intervenção de polícia e a polícia acabou por matar um jovem negro, e, portanto, aquilo deu uns momentos muito maus para, acho que é a cidade de Los Angeles, portanto, tiveram um pouco a base musical. Portanto, a situação de Rony aqui... Exato, a situação de Rony aqui... Exato, a situação de Rony aqui... Exato... Em primeiro lugar, já semana passada acabamos por enaltecer o papel que o senhor ministro desempenhou em tentar pacificar nas partes e também ouvir-lhe com bastante atenção quando disse que o hip-hop... Nós devemos assimilar as culturas tal qual como são, neste caso, porque hoje em dia não há culturas genuínas, não há músicas genuínas, portanto, há um empréstimo daquilo que recebe ali. Nós, quando começámos com o movimento hip-hop, tivemos isso em mente. Nós não podíamos transformar Luanda em Los Angeles, nem em Nova Iorque. Então, a ideia era fazer um hip-hop com a identidade nacional. A principal coisa que nós, o principal elemento que nós nos debatíamos na altura era congregar os jovens, porque os jovens vinham de diversos bairros, com esta e aquela atitude relativamente ao hip-hop, mas a nossa ideia foi de congregar e direcionar e fazer um hip-hop nosso. nacional. Coincidente. E hoje em dia nós notamos que aqueles que estavam, que eram, são frutos da nossa escola, que estiveram na nossa escola, o primeiro clube do Arcan, Luanda. Estão aí, tem o Clever, tem uma referência. Está o Luanda, está o... Fader Mack. 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 Fader Mack, né. Fader Mack. Saylar傅 Ministro, eu sou ballarina de hip-hop e, para além de fazer hip-hop, eu vi uma coisa que me interessar, que eu faço isso na minha dança, eu não me limito em fazer danças urbanas de outros países. Eu crio uma relação entre dança urbana, do Estados Unidos, com a nossa dança urbana que é o Kodura, então abraçando essa relação que eu fui criando entre o hip-hop e o Kodura, Eu sempre tive o sonho de fazer do hip-hop ou da dança algo mais sério na minha vida. Eu ainda não tenho uma idade assim tão avançada, totalmente independente por mim em todos os aspectos. Então surge a oportunidade de participar num concurso no Rio de Janeiro, no Brasil, que o evento chama-se Rio Alarcapa, que é um concurso que, para além de ser um concurso, na verdade é um festival que abraça as formações de batalhas de dança. E como eu danço praticamente há uns 4 ou 5 anos... Mas são batalhas, não são brigas, né? Não. Felizmente não tem nada a ver com o que acontece nos cantores. Eu mesmo sou na dança, depois daí todo mundo está bem. Então, eu fico convidada para participar num evento, mas a organização do evento não garante a estadia dos baralhos nos que estão a começar. Eles só garantem a estadia, a viagem e tudo mais, para a avaliação dos internacionais, que dão a formação para nós que estamos a começar. Então, eu vim para a rádio na semana passada, para poder expor a minha situação. Você está morrido, né? Sim. Sim, sim. Expor a minha situação, porque eu precisava, preciso mesmo de apoio para poder viajar, e eu viajava para café dia 7 de junho. E o evento começa dia 9, mas as atividades principais começam em 15 a 18 de junho. Então, eu tenho que viajar na quarta-feira, fazer a inscrição, me preparar ainda mais já, estando numa rir, para poder fazer o que todo mundo espera de mim. Vai fazer quantos dias, tá? A Angola. São 20 dias. E o Dilo Paulo, um dos bailarinos que, felizmente, ganhou uma formação, através de um concurso aqui, em Angola, vive no Brasil já há 4 anos, e ele disse que me viu assim, não vai saber. Mas eu não me senti confortável em ir para a casa de alguém, e viver às costas dele, estando no Brasil. Então, eu senti a necessidade de correr até ele, de valores, poder custar a minha, sabia, estando lá. Sabendo que ele já vai no VACP, não conseguiu. Abusar. Então, eu vim para a rádio para poder explorar essa situação. Felizmente, consegui ouvir isso por conta própria, e a passagem fica atrocinada também. E agora eu estava aqui para ver se consigo garantir... Ainda a cozinha lá. E para os jovens todos entenderem. Nós, o Orçamento Geral do Estado tem regras para ser utilizado. E uma das regras é a programação. A programação quer dizer que o que nós precisamos para o mês de junho, temos que conseguir ter... Primeiro temos que ter um plano anual, mas depois do plano anual, temos que ter o plano anual. Aquilo que são as necessidades do mês, temos que as programar no mês anterior. Acho que vocês ouvem, o Conselho de Ministros reúne-se, há uma Comissão Econômica, a Comissão para a Economia Real, e essa Comissão reúne para estabelecer o plano de caixa. O plano de caixa é o volume de recursos disponíveis para poder realizar as atividades do Estado naquele período, entre uma reunião e outra. De maneiras que, nesta altura, não posso dar uma resposta positiva por não termos recursos disponíveis, não é? Mas vamos fazer contato, vamos ajudar, vamos fazer também alguns contatos entre algumas pessoas de boa fé, voluntários para ações de juventude, e depois vamos, através do meu contactor, aqui do Ofsteri, vamos procurar, depois vai contactar, embora até quarta-feira estamos muito em cima do tempo, mas vamos ver se os contatos resultem positivos. Mas, do ponto de vista do Ministério, exatamente por causa das regras do orçamento, as despesas que estamos a fazer agora foram já fruto de uma provocação no mês anterior, portanto, não haverá para já disponibilidades, não haverá recursos, porque, contrariamente também ao que se possa pensar, nos Ministérios não há cofres que tenham lá o dinheiro em permanência e quando há um pedido que qualquer Ministro... Basta que se tira. Portanto, não é que o Orçamento Geral do Estado tem formas de ser lutado, neste respeito disso, dizer, para já não temos resposta do momento, mas vamos nos empenhar entre segunda e terça-feira e depois ver que ajuda, no âmbito dos contatos que fizemos, temos que ajudar o que poderá acertar. Senhor Ministro, independentemente de estar a administrar uma instituição do qual a maior preocupação são os jovens, o Ministro mostra-se também muito afável, muito próximo aos jovens. Gosta da música rap? Bem, eu gosto de música, desde que seja boa e desde que tenha mensagens positivas. Quanto ao rap, tem algumas referências? Eu sei que poderá ser música clássica, poderá ser semba, poderá ser kuduro, desde que seja algo positivo. Eu, naturalmente, que ouço, não danço tanto assim, mas já não tenho plástica para dançar, para dançar o kuduro. Não, dançar eu gosto de dançar, mas já não tenho plástica para alguns movimentos. Exatamente, gostamos. Quero ensinar, quero ensinar em coisas. Bem, eu, referências, referências, ouvi, sim. Referências, eu gostei de referência, eu tive algumas, tive convívio com alguns jovens. Portanto, o Kukleva conheço, portanto, na altura, estavam num grupo com o David, assim, depois, o nome musical que ficou Valudavid, suponho eu, o Esteve um tempo no Canadá, o Shimuna, um outro jovem. David é o Capacelso, que era do Ação dos Equivos. Não, um jovem também, Coito, de Dreadlocks. Um jovem maior... Não, aquele é o Príncipe Guadada, é o Marito. Não sei, mas pronto, tiveram... E tive estes jovens, o Fader Meca, com o qual temos, portanto, faz parte no âmbito do Instituto da Juventude, do projeto, meu padrinho, meu mentor. Portanto, temos convívio, vamos ouvindo as músicas na medida positiva, como disse, aquelas que são positivas. Não as fixamos, não é? Porque, se me pedirem para cantar agora aqui algumas trofas, não vou conseguir. Sr. Ministro, tem aqui um comentário do Helio Sporting dos Santos, e ele diz É uma novidade entre nós, angolanos, ter um ministro com essa dimensão. Só vejo isso em alguns, como o Burnito de Sousa, João Batista Cossumo. Sinto que há pretensão de João Lourenço, talvez, mas este ministro merece o meu respeito, de qualquer das formas. Bem haja, Sr. Ministro. Nós fazemos por servir a nação. Nós fazemos... Todo ministro presta um juramento na tomada de voto. Eu recomendo o juramento, nós dizemos que vamos dar tudo de nós para ajudar o país a se desenvolver. E acho que, para mim, não faço mais do que aquilo que é a minha obrigação. Não vejo que isso seja algo extraordinário. Nós estamos convosco, como hoje de manhã estive com outros jovens a fazer ciclismo. Hoje cheguei ao patamar dos 95 quilômetros. Muito bom, muito bom. Muito bom. Estou com os jovens artistas plásticos. Eu sou também pintor. Portanto, tenho estado com eles. Acho que não faço mais do que aquilo que é o compromisso que assumimos para a internação. Agora, senhor ministro, o que é que lhe é para lhes dizer, não é? Estão num programa assim de barulhantes. Com balazos e tudo. Cantar em tiro. Porque aqui, todos os convidados que vêm por aqui são obrigados. A disparar. A disparar. Mas eu não vou disparar. Não, mas eu vou dizer o que é. Não, mas eu vou dizer o que é. Vamos dizer. Vamos contar. Vamos ver. Eu, em 74, depois de 25 de Abril, foi pela primeira vez que eu vi disparos. O quê? Em 74. Devia ter 13 anos, 11, acho que 11 anos. Eu estou de 73. Tinha 12, não é? Acho que foi. Tinha 11. Foi a primeira vez que eu vi. E eu fugia dos disparos. Quando eu vi disparos, eu escondia, me punha por baixo da cama. Para vocês verem, é que a evolução das coisas foi tal maneira, foi para a violência tal maneira, que eu, a partir de mais ou menos em março, abril de 75, se eu não, eu que fugia dos disparos, em 74, se eu não disparasse, já não me sentia bem. Para vocês verem, como é que as coisas evoluem, como é que a realidade de violência acaba por nos integrar neste processo. Eu estava numa base de pioneiros e o armeiro da base de pioneiros estava sob minha responsabilidade. Portanto, vocês consultarem o Caixara, um jovem que foi do Hockey, de Tins, é lá de vos confirmar. Eu fui, modéstia a parte, mas fui um dos melhores fabricantes de armas de pau. Oh! Não sei. com vida porção. Todos os que usaram as minhas armas estavam livres do perigo, porque o uso das armas de pau tinha um perigo, que era, depois do disparo, o envolo por saltar e geralmente ir contra o que eles pararam. Tivemos acidentes vários. E aquelas que eu produzi, acabaram por, felizmente, não tiveram este risco. E isto faz-me, ou melhor, mas depois fomos evoluindo, fui fazendo, continuando a fazer armas de pau, mas tive um episódio que foi, fizemos uma exposição de armas na Biblioteca de Ingambando. A Biblioteca de Ingambando fica ali nas seis, onde tem hoje uns preços de escopanos, e nesta exposição, o Dr. Agostinho Neto, o primeiro presidente da Angola, foi ver a exposição. Todos os demais enojaram muito a minha arma, até antes de chegar o Presidente Agostinho Neto, de facto, diziam, bem, estarmos ali também. E eu, quando vi o Presidente Agostinho Neto a entrar, de facto, a minha, estava com uma ansiedade grande, porque eu estava à espera do Presidente me levar ao couro, por causa da arma. E foi, a maior decepção que eu tive, foi que o Presidente Agostinho Neto, depois de dar a arma, disse, a arma é boa, mas tu tens que estudar. Foi, disse, a arma é bonita, sim, ele perguntou, quem é o pioneiro que fez? E eu, muito, sim, fui eu, eu disse, sim, a arma é boa, é bonita, mas tu tens que estudar. E, de facto, foi a última vez, depois daquilo, não voltei à minha base de coisas, de pioneiro. Porque, enquanto miúdo, eu acho que fiquei um pouco zangado com o momento. Então, a arma é bonita, e o oficínio Neto, que nós admirávamos muito, disse que não, e deixei de ir à base de pioneiros, mas acho que, felizmente, consegui, com o tempo, assumir aquilo que foram as palavras dele, e acabei por me formar. Maneiras que, assumi que disparos, não os faço mais. Mas eu, foram os disparos, mas eu não respondeu, fazer uma pergunta, o que é que lhe apres de dizer, está num programa assim, dos... Ah, um programa de jovens, vamos a ver. Eu tenho dito que, tenho dito que nos vários encontros, juventude, tem que ter juventude. E, ao que seja enquanto, os jovens vivam essa juventude. É o que eu tenho de vir. vivam-lhe com responsabilidade, não podem viver com drogas, não podem viver com brigas, não podem viver, ir às festas, jogar, desenhar, conversar, acho que, primeiro, tudo tem, porque é isto que dá, depois, a Bado, para sermos bons adultos. De maneiras que eu, para já, não esperava encontrar um programa, um programa de outra maneira. de 100 jogos. Esse momento, eu venho, o material, que é o ponto de alta, a CIDADE, 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 a CIDADE. A CIDADE, Tchau, gente.